Bom, e a gente sabe que não é fácil para os comerciantes ficarem de portas fechadas. Todo mundo tem contas para pagar, mas a situação voltou a ficar calamitosa justamente porque a população se descuidou das orientações de segurança e ainda aglomerou demais, do final do ano para cá, nas festas de Natal, Ano Novo, Carnaval. Infelizmente, todo mundo acaba pagando essa conta de alguma forma. Goiás bateu recorde de mortes por Covid em 24 horas ontem. E a melhor saída que a gente tem para voltar à normalidade é a vacina, que vem chegando aí, a conta gotas. Então, as previsões nesse momento não são muito animadoras para o comércio e é compreensível que o setor esteja atento.